MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes para 2024. Pessoal, hoje é um dia especial, porque hoje é o meu aniversário. É, pessoal, eu estou fazendo 27 anos. E também, pessoal, antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Ratico para sempre No longa, um professor encontra um filhote abandonado em uma cidade distante e desabitada e decide adotá-lo. A dupla cria um forte laço de amizade e afeto, a ponto do cão acompanhar seu dono até a estação de trem todos os dias. No entanto, quando o professor morre, o seu companheiro passa a esperá-lo no mesmo lugar. Apesar da família decidir deixar a cidade com distribuição nacional da Paris Filmes, Ratico para sempre conta com a direção de Yang Chu, que também assina o roteiro ao lado de Liang Wen Li e Lin Li. Ratico para sempre está agendado para chegar aos cinemas brasileiros em 22 de agosto de 2024. Dati, muito bem, você já roubou o coração da mamãe, ela até já te deixa subir na cama. Que comoveu o mundo todo. 2. Pets em ação Grace e Pedro não poderiam ser mais diferentes. Ela é uma cachorrinha de raça que acredita ser a melhor de todas. Enquanto ele é um gato adotado que se contenta com aventuras nas ruas e até jantar do lixo. Apesar de serem da mesma família, eles não se suportam e vivem discutindo por qualquer coisinha. Durante uma viagem em família, eles acabam se perdendo no aeroporto. E agora Grace e Pedro precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar o caminho de volta para casa e para a família que tanto amam. O filme vai estrear no Brasil no dia 15 de agosto de 2024 nos cinemas. Longe de casa, algum dia vocês dois vão precisar um do outro. Eles vão aprender. Família é o maior laço de todos. A maior lição de todas. Volta aqui, meu senhor. Que unidos. Precisam correr se quiserem viver. Eles são mais fortes. Não vomitem o café da manhã. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações e descontar a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, é mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.